Música Suplementação aplicada à estética. A gente tem falado muito aqui no Beleza na Lata sobre nutracêuticos e suplementos voltados para beleza, rugas, cabelo e uma infinita gama de temas que a gente tem conversado aí sobre o que a gente pode tomar para melhorar a nossa beleza. Só que hoje, né Gi, nós vamos falar sobre suplementos e emagrecimento, não é? É isso aí. É importante a gente salientar que quando a gente fala de suplementação estética, muitas pessoas pensam em suplementação voltada à beleza. Esse vem o pensamento. Sempre um suplemento para beleza. E a gente tem os nutracêuticos e os suplementos voltados principalmente à saúde. Então é importante desmistificar isso. Beleza e saúde, né? Beleza e saúde. Então quando a gente vem falar de... Ah, hoje a gente vai falar de suplementação para estética voltada ao emagrecimento. Em primeiro lugar, a gente vai falar de saúde. Sim. O emagrecimento, ele vem em função de um ganho em saúde e um ganho de algo que estava faltando, né? E aí sim, a gente tem um resultado estético. Estética. Estética. Beleza, em estética. Mas lembrando que sempre que a gente falar aqui em suplementação, a gente vai estar falando em saúde e não um medicamento para emagrecer. Não é isso, né? O resultado dessa suplementação em ganho de saúde, você tem a beleza. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Mariane Pereira. E ela é nutricionista, uma bagagem extensa relacionada não só no atendimento clínico de pacientes, mas também eu a conheci numa parceria com a farmácia Doce Erva. Ela faz visitação para os prescritores, principalmente médicos e outras especialidades, né? E então ela entende muito de princípio ativo, o que combina com o que. E Mari, muito obrigada por ter aceito esse convite. Obrigada, Mari. Eu que agradeço o convite. Aí você exagerou um pouquinho, né? Saber tudo sobre os princípios ativos. Mas vou tentar ajudar aqui hoje. Você sabe que quem sabe muito sempre fala isso. É humildade, né? É, porque quem sabe pouco só sabe aquilo, está contente com aquilo e fala eu sei muito. Quando a pessoa diz assim, eu não sei tanto, é porque ela sabe que tanta coisa, a gente espera que isso esteja certa. É, tá assim, tem paz. Mari, qual que é a sua opinião sobre nutracêuticos, sobre princípios ativos voltados para o emagrecimento? Eu acho essencial, né? Eles vão ser, vamos dizer assim, a cereja do bolo. Mas é igual vocês falaram, a gente precisa pensar na saúde, né? Em primeiro lugar. Não sei se vocês viram, mas esse ano a gente bateu um bilhão de pessoas obesas no mundo. É tipo um número muito expressante, né? E a obesidade é uma doença, né? Não é só um peso a mais, né? É realmente uma doença, uma patologia. E a gente precisa acompanhar o paciente de perto para ajudar. E os nutracêuticos vieram para ajudar, né? Os nutracêuticos são alimentos, partes de alimentos, né? Que vão fazer algum benefício para a saúde. Eles podem ser nutrientes isolados. Então, por exemplo, uma vitamina, né? Isolada. Pode ser tirada de alguma planta. Algum fitoterápico, né? Algum ativo realmente que vai ter esse benefício. E no emagrecimento, igual eu falei, é a cereja do bolo. Nada muda o estilo de vida do paciente, né? A gente precisa ter essa melhora também no estilo de vida. Não adianta a gente, por exemplo, prescrever um nutracêutico termogênico, por exemplo. Para estimular o emagrecimento, né? Aumentar calorias gastas no nosso organismo. Se ele vai continuar comendo um fast food todo dia? Colocando um açúcar no café, né? Quer dizer, posso tomar um inibidor de vontade de comer doce, né? Que promove saciedade, né? Sim. E se eu não tiver no meu drive interno aquela vontade, aquele insight de mudança de comportamento, motivação, né? Porque acho que você, como nutricionista, deve ter pacientes... Não, eu olho assim. É minha nutri. Deve ter pacientes que têm dificuldade de manter a orientação, e aí eu te conheço como nutre, minha nutre também, de orientação de uma reeducação alimentar. O que o paciente enfrenta de dificuldade? O que esses nutracêuticos podem ajudar? Ah, você falou da dificuldade em relação a... Pensando na motivação também. Se o paciente está muito motivado, isso é uma das perguntas geralmente que eu faço, assim, né? De primeira. O quanto você está motivado? É de 0 a 10, né? Porque a gente, como nutricionista, né? Profissional da saúde, um médico, a gente vai ajudar, né? Dando o suporte, ó. Está aqui o caminho. Mas se o paciente não estiver motivado, né? É difícil ele realmente conseguir acompanhar o plano. A gente traça metas, ajuda em algumas estratégias na dieta. Então, a gente pode mexer também em algumas dietas diferentes, né? Algumas estratégias, enfim, nutricionais. Mas aí a gente entra com a parte de nutracêuticos, que eles podem ajudar. Então, por exemplo, igual você falou, para diminuição de vontade por doce. A gente tem o picolinato de cromo, né? Que ajuda tanto no doce, né? Na parte realmente compulsiva, mas também no carboidrato em geral. Então, ele vai ajudar nessa parte também. Um termogênico, igual eu falei, para estimular realmente o aumento aí do gasto energético nosso, né? Para a gente gastar mais caloria. Então, nutracêutico dá para ajudar em bastante coisa no emagrecimento. E ajudar isso também no paciente. Porque o paciente começa, por exemplo, né? Um acompanhamento com uma nutricionista. Está lá, está motivado, seguindo. Mas se a gente coloca, às vezes, um nutracêutico que vai estimular ainda mais o emagrecimento no começo. Ele se sente mais motivado ainda, né? Tem que ver dar certo, né? Exato. E tem uma coisa que eu acho muito legal dentro dessa suplementação dos nutracêuticos. É que, às vezes, você precisa que o paciente coma um determinado alimento, por exemplo. Não, eu preciso que você coma aquele determinado alimento. Mas a pessoa não gosta. Ela não gosta do sabor. Ela não gosta, né? Então, você vem e suplementa. Tem muita coisa que você não consegue também através do alimento que você vai e suplementa. Obter os nutrientes, né? Então, para o profissional também é bem legal, porque você consegue colocar dentro de... Englobar dentro da sua prescrição, mesmo que o paciente não queira comer aquilo que você quer que ele coma, né? Ah, você precisa comer, por exemplo, alguma coisa que dê mais saciedade. Por exemplo, poderia ser uma fruta. Mas eu não como fruta, eu não gosto. Então, você vai lá e fala, não. Então, suplementa com aquilo. Você monta a tua prescrição dentro daquilo que te ajuda num tratamento mais completo também, né? Até porque você faz um plano alimentar, por exemplo, com tudo que o paciente não come. Ela nunca vai seguir um plano alimentar desse. Difícil, sim. Você até pode fazer, talvez, uma reintrodução com o paciente, né? Às vezes, ah, eu não gosto de couve. Poxa, mas se bater um suco de couve, ele precisa, às vezes, de ácido fólico que tem. Por que não bater um suco com a couve, com algum alimento que ele possa gostar, né? Com alguma fruta que ele goste. Por que não ir fazendo essas mudanças? Só que aí, mesmo assim, a gente chega num ponto de paciente, às vezes, não absorve nutriente, mesmo da alimentação, ou às vezes, ele tá muito deficiente, né? Então, a gente precisa, às vezes, do nutracêutico pra ajudar realmente nessa deficiência. É, e aí, no emagrecimento, às vezes, você fala assim, não, você pode comer... O que seria um alimento que dá saciedade? A maçã não é, porque a maçã, pra mim, me dá um vácuo. Mas a minha nutríncia, não. Nossa, eu falei, ela falou que eu come uma fruta. Eu como maçã, Jesus, não sei, me dá um vácuo. Quem que inventou maçã? Como lanchinho? É realmente, a maçã, ela dá mais fome mesmo. É normal, tem um principativo que piora isso. É, mas vamos dizer que seja alguma fibra, alguma coisa que o paciente... Ah, se no meio da tarde, se você sentir fome, come isso. E aí, ele vai falar, olha, eu não tenho tempo, eu tô na rua, eu viajo, eu... Então, aí, você consegue colocar, dando um exemplo de suplemento de saciedade, aí, no meio do caminho, uma cápsulazinha que resolve isso. Tanto uma fibra, às vezes, a gente consegue até pensar numa proteína. Uma proteína do colágeno, por exemplo. Até o colágeno mesmo, né? Então, o verisol, ele mesmo vai dar saciedade pro paciente. E é fácil beber, né? As proteínas prontas que a gente tem hoje em dia, dá pra usar também, pra dar essa saciedade. Que legal. E hoje em dia tá todo mundo nesse estilo de vida, né? De correria, de não ter tempo, né? É, eu achei. Vocês sabiam disso? Alguém já contou isso pra você? O colágeno verisol, além de colaborar com o estímulo, né? Aí, do colágeno na nossa pele, a redução aí de uma flacidez. Claro que, tendo todo o conhecimento científico que a gente tem, né? Ele não vai vir aqui na nossa ruga, mas no corpo como um todo. Vocês sabiam disso que, então, ele pode ajudar, né, doutora? Na redução da minha vontade de comer, na saciedade, é isso? Exato. A gente pode pensar, por exemplo, aquele paciente que passa realmente a tarde inteira, né? Antes dele sair do trabalho, por exemplo, né? Ou chegando em casa, consumir essa proteína de colágeno, porque é fácil, né? É só bater com água, né? Você tá em qualquer lugar, você bate, leva na garrafinha, só bate, né? Sim. Pra não chegar na janta e ele consumir aquela janta desse tamanho. Nossa, muito legal, hein? Descobrimos mais um benefício, né? É, o verisol, colágeno. Porque aqui a gente fala muito de colágeno. Tem um episódio que não entra esse tema. E com relação aos nutracêuticos, a gente tá falando de estético e emagrecimento, mas qual a interferência, qual a função na saúde? Porque a Gi começou falando, olha, a gente vai falar de estética, mas tem que pensar em saúde. Na sua opinião, pra saúde, o que esses nutracêuticos que ajudam no emagrecimento podem promover? A saúde, né? A gente, eu vou dar alguns exemplos pra gente tentar entender um pouco melhor, né? A gente tem, por exemplo, doença cardíaca ou até deslipidemia, que é a gordura no sangue, né? Se a gente tem essa gordura no sangue, ela aumenta o risco de doença cardíaca, ela aumenta o risco de infarto, ela é preocupante, então a gente precisa diminuir. Hoje a gente já tem ativos nutracêuticos que vão diminuir os níveis de gordura no sangue, né? Então a gente já estimula a saúde. A gente consegue prevenir doenças, né? Então se o paciente já tá deficiente de alguma vitamina, algum mineral, a gente consegue melhorar. Com a alimentação a gente consegue, mas se o paciente tá deficiente, a gente usa os nutracêuticos pra ajudar, né? Insulina alta. Com certeza, a gente consegue fazer a metabolização da glicose, né? Melhorar com vários ativos. O picolinato de cromel é um deles, ele ajuda nesse metabolismo da glicose, por isso que a gente consegue usar ele pensando na diminuição de vontade por doce. Tem se falado muito nele, né? Ele tá na crista da onda agora. Ele tá um queridinho, verdade. Então a diferença hoje que a gente tem é que antigamente a gente só tinha medicamentos pra emagrecimento. Medicamento, medicamento que muitas vezes você perdia a saúde, né? E efeito colateral por isso. Efeito colateral violento, emagrecia muito, mas tinha um efeito colateral violento e hoje você consegue... Claro que não sozinho, né? Mas ele com atividade física e com uma certa restrição alimentar, você consegue um resultado excelente ainda com saúde, né? E o grande problema eu acho que era a automedicação, né? As pessoas tomando o remédio pra emagrecer, que às vezes o remédio que emagrece era pra outra finalidade e a pessoa não sabia disso. Usava pra emagrecer uma coisa que era pra controle hormonal. É, se via antes aquelas pessoas emagrecidas, né? Não é? Se olhava pra pessoa, se via emagrecida, emagrecia muito, murchava, né? Velocidade de emagrecimento muito alta. Que também é perigoso, né? É. Quanto mais a gente emagrece muito rápido, mais a gente vai aguardar lá pra frente e a gente desestimula o metabolismo, né? A emagrecer. É, porque aí seu organismo vai entender que, opa, tem alguma coisa errada. Ou eu vou aguardar, ou em algum momento, quando eu tiver esse alimento, eu vou absorver tudo, né? Aproveitar tudo, né? Então, seria mais ou menos por aí, né? Ô, Mário, assim, ó, que eu vejo, assim, que eu li sobre o assunto, então, que a gente teria, basicamente, cinco passos da suplementação pro emagrecimento, que seria interessante a gente trabalhar dentro, né? Desses nutracêuticos, um primeiro seria diminuir a compulsão alimentar, que é o que a gente tá falando. A gente tem, hoje, recursos pra isso dentro de nutracêuticos, né? A gente teria como recompor a saúde intestinal, que é muito importante. Hoje, com o uso dos probióticos, aí depois você vai falando, só pra gente entrar numa linha de raciocínio, né? Estimular um pouco a diurese, também você acha interessante, ou... Muita gente fala assim, ah, diurese pra emagrecer não tem nada a ver, mas a gente vê que, às vezes, se combinam... É que a gente, é um falso emagrecimento, né? A gente perde só a água, a gente não perde gordura, né? É. O peso em si a gente vai perder, né? Mas, realmente, a gordura a gente não tá tirando. A gordura não. E depende de cada organismo, também, né? O quanto ele consome de água, também. Acho que tem que ser um pouco mais individualizado, pensando na diurese. A gente vê que tem algumas combinações de suplementos pra emagrecimento, que eles têm alguns que usam, né? Ajuda também, mas... Esses que a gente falou de aumento de saciedade, também a gente pode colocar como um quarto passo, um quarto suplemento pra se associar. E os promotores de lipólise. Que aí entra do que você... E o termogênico, né? E o termogênico. Os dois, né? Entram ali, né? De lipólise e termogênicos. É. Eu ainda colocaria mais uma coisa que seria, assim, algo pra melhorar o sono. Por exemplo, o triptofano, que a gente fala pra melhorar a qualidade do sono. Aí entra dentro de saciedade? É, isso que eu ia falar. Na verdade, modulação. Saciedade, sono, estresse. Que é, vamos dizer assim, um estilo de vida, né? A gente precisa mudar isso. Fazer essa modulação pra gente ter uma melhora. Por exemplo, na compulsão. Naquela pessoa que realmente consome emocional, né? Que não é fisiológico. Ela não tá com realmente apetite. Ela não tá com fome. O corpo dela não tá precisando de caloria. Mas ela olha. Aquele bolo lindo, maravilhoso. A gente tem vontade de comer, né? Isso é o comer emocional. De realmente, ou, ah, eu tô chateada quando aconteceu alguma coisa no emprego hoje. Hoje eu mereço uma barra de chocolate. Esse é o comer emocional. Então, a gente tem essa parte, acho que, como vamos que eu vou dizer, não é o emagrecimento direto. É as consequências, né? Então, a modulação do humor, né? Ansiedade, estresse. A modulação do sono, que faz muita diferença. Porque tem coisas que a gente faz à noite, né? No nosso organismo, que a gente não faz de dia. Então, a gente precisa ter essa modulação do sono. E pensando nessa parte comportamental, do comer e da compulsão, a gente pode pensar nos inibidores também de apetite, né? Então, a gente diminui também o apetite desse paciente que tá comendo compulsivo. Aí a gente tem vários, vários ativos. Então, por exemplo, estresse e ansiedade. Tem um ativo que chama Zembrin, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um ativo, e realmente todo mundo que usa, tem resultado. Mas fala dele, fala dele pra gente. Ai, meu Deus do céu. Ele é fitoterápico mesmo, né? Ele é cheirado de uma planta. E ele vai fazer como se fosse um ansiolítico. Então, ele até não pode ser usado com um comitante com outros medicamentos, tá? Isso é importante falar também, né? Todo ativo tem as suas contraindicações. Por isso que é importante a gente não consumir sozinho, né? Ir lá na farmácia, comprar, se automedicar, né? Exato. É. Mas Zembrin vai fazer essa parte, então, pra melhorar a ansiedade, estresse. Realmente, ele melhora mesmo. Ele ajuda na parte sono também. Então, ele faz aquela, acalmar o paciente, né? Muita gente usa pensando em compulsão alimentar. É um ativo bem legal. Mas tem outros naturais que a gente pode usar pensando em modulação e estresse. Sono, o queridinho hoje é melatonina, né? Todo mundo se fala nela. Temos várias opções de melatonina no mercado. A melatonina de absorção mais rápida, mais lenta, para determinados pacientes. Mas a gente tem também outros ativos que a gente pode usar pensando no sono, né? Pra estimular. E do apetite, a gente poderia falar do Ackermat, né? Que é um lançamento, ele lançou ano passado. Novidade, novidade. Olha lá, pessoal. Aqui no Beleza na Lata, agora se prepare que a gente vai falar da novidade pra emagrecimento. Um nutracêutico que tá na crista da onda. Novidade aí no mercado de suplementação. E qual que é mesmo o nome? Ackermat. Ackermat. Com dois Ks. Vamos lá. O Ackermat, ele foi lançado no meio do ano passado, numa feira de farmácia, né? Eu acho legal falar isso porque veio uma onda muito, muito forte de propaganda dele. Quando lançou, acabou no fornecedor. A gente não conseguia comprar, pra vocês terem uma noção, de tanta propaganda que ele fez. Por quê? Eles lançaram esse produto como se fosse um Ackermat natural. Ah. Natural, sem ativo, sem efeitos colaterais, né? Sendo um ativo natural. O Ackermat, ele dá o GLP-1 pro paciente, né? O Ackermat, ele vai estimular o GLP-1. O GLP-1 vai fazer a modulação, apetite e saciedade. Então, ele aumenta a saciedade do paciente, tendo menos apetite, consome menos e emagrece. Certo? Com menos efeitos colaterais. Com menos, bem menos efeitos colaterais. O Zempic é um ativo que você fica horas e horas, o dia inteiro, com náusea, né? Com vontade de vomitar. Tem esse problema, né? De... Você realmente não tem vontade de comer, né? Por conta do efeito colateral dele. Não só por conta do GLP-1. E o Ackermat não tem esse problema. O Ackermat é tirado a pimenta. Além dele estimular o GLP-1, tem duas outras coisas que ele faz que é muito legal. Por que que ele chama Ackermat, né? Com dois casos. Ele estimula a Ackermansa, que é a principal bactéria que a gente tem no intestino. Por que que a gente fala a principal? Sabe quando a gente fala de uma mata atlântica, a gente vai falar de animais e tal? A gente vê quantas onças pintadas tem, né? Pra ver o quanto ela é realmente habitada e tudo mais. A Ackermansa é como se fosse a nossa onça pintada do intestino. De tão importante que ela é. Ela faz vários benefícios, além da modulação intestinal, assim. Ela é realmente uma bactéria bem interessante pro nosso organismo, né? Pro nosso intestino. A Ackermat aumenta a Ackermansa. A Ackermansa no intestino, ela aumenta o GLP-1. Então, além de estimular o GLP-1, ela também faz a modulação intestinal, que também é um dos nossos tópicos pra falar mais pra frente, que também é importante pro emagrecimento, né? E além disso, por ser da pimenta, ela é termogênica. Não vai estimular a termogênese também do paciente, né? Mas igual a gente falou, tem contraindicações. Não é sair comprando loucamente. Por isso que aqui, no programa, a gente nem fala de dose. Não ensina a tomar, não fala associações, não fala quantas vezes ao dia. A gente fala do princípio ativo e o benefício. E depois, se é o público leigo que tá assistindo, procura o profissional. Se é profissional, procura a gente, porque a gente dá a dica, orienta, ensina. Nós somos docentes, né? Então, a gente consegue auxiliar o profissional que quer procurar uma farmácia parceira, que quer saber como é que prescreve, né? A gente tá juntas nesse sentido. Aqui a gente nem ensina, né? É, eu acho que a gente faz um funil, assim. Eu me sinto assim aqui, a gente pega muitas informações que estão por aí, ou a gente já filtra e fala, ó, você vai nesse que esse é seguro, ou a gente chama especialistas que vão indicar isso pra gente. E novidade, ela tá trazendo um ativo novidade, né? Exato, porque se você for buscar isso na internet, tem muita coisa. Exato, nós mesmos ficamos, às vezes, em dúvida, assim, nossa, mas nesse tema mesmo, que a gente não tá trabalhando todo dia, meu Deus, se você pegar, e tem cada nome doido, agora eu tô tentando lembrar, que eu até comentei com a gente. Tem muito lançamento, né? Eles colocam uns nomes, assim, que você fala assim, como é que é? Não é pé na jaca? Tem, tem uns. Daqui a pouquinho eu vou lembrar. Aquele que você falou, tchau menopausa, que nós falamos. Você tava bonitinho, até tinha um outro, eu vou lembrar. É, nós fizemos no episódio passado, nomes comerciais de pílula que cometia acabar com sintoma, acabar. Milagrosos. É, não, você acha na internet, mais ou menos assim, sabe? Pra você comprar o... Bye bye menopausa? Bye bye, pé na jaca, tem uns nomes assim, daqui a pouco eu me lembro. Emagreça já? É, tem, tem coisas nesse sentido. Então, a gente tem o intuito de dar uma funilada e trazer uma informação de mais qualidade, de que a pessoa possa confiar, mas também que ela não vai sair tomando tudo por aí, né? Mas que aí ela já tem um direcionamento do que realmente funciona ou não, né? Exato. Esse que é o negócio. É, eu me lembro quando eu visitei a farmácia que tinha o Vegburn e o Meatburn. Sim. E eu queria falar, que você falasse um pouquinho, porque é também novidade, nem todo mundo conhece. Eu pergunto pros alunos, eles não têm ciência ainda. Sério? E são da área da saúde, entrando na estética, né? Aqueles que já estão há mais tempo, tem as pessoas que visitam, que atualizam, né? Mas fala pra gente, o que que esses dois compostos aí, esses ativos trazem pra gente de benefício? O Meatburn, ele é o mais antigo, né? O Meatburn foi lançado há uns 3, 4 anos atrás, se não me engano. Ele é tirado da oliva, como se fosse o azeite, né? Ele é tirado da oliva. A ideia dele, ele é um óleo, ele vai estimular a biogênese mitocondrial. Vamos lá, recapitulando, né? O que que é a mitocôndria? A mitocôndria vai fazer a respiração da célula. Assim como a gente faz respiração, então entra oxigênio, sai gás carbônico, a célula também vai fazer a respiração dela, certo? Então, ela gasta energia pra fazer essa respiração. Então, quanto mais mitocôndrias, mais respiração e mais gasto de energia, a gente aumenta a termogênese, certo? Então, ele vai aumentar a quantidade de mitocôndria no nosso organismo. Então, a gente vai ter um gasto calórico maior, diminuição de peso. Então, vamos falar que ele é um termogênico, né? Vai ajudar nessa parte. Ele também ajuda na fadiga, o paciente que tá fadigado, que tá cansado, ele vai ajudar nessa parte também, então ajuda. E o VagBurn foi lançado um ano depois pra ser duplinha, né? De prescrição. Mas o VagBurn, ele não é tão focado em emagrecimento assim, vamos dizer. Mas o VagBurn, ele vai ajudar no metabolismo da glicose. Ele vai fazer com que a insulina não seja, não ter aquele pico de glicemia, a insulina não seja liberada tão rápido, e a gente não entra com a glicose tão cedo pra dentro da célula, pra gente, né, ajudar nessa parte da glicose. Vai ajudar no emagrecimento como consequência. Sim. Mas um paciente, às vezes, diabético, pré-diabético, poderia usar ajudando, né, nessa parte da glicemia. É mais, o VagBurn é mais pra esse lado, não é tanto igual o MidBurn, que é tanto emagrecimento. Que é mais focado, né? Mais realmente pra... Mas geralmente, quem busca emagrecimento pode estar com síndrome metabólica, né? Com certeza. Inflamado, com resistência à insulina, né? É isso. Por isso que eu falo, que eu falei, né, dos passos de emagrecimento, eu falo que são várias portas que a gente pode entrar pra chegar no resultado final, né? Nosso caminho final. Tem a parte de metabolismo, tanto de gordura, tanto de glicose, então a gente pode ajudar nessa parte. Vocês falaram do intestino, então dá pra ajudar também nessa parte, pensando no intestino. Você falou do organismo inflamado. É, vamos falar de inflamação? É, inflamação. Quando a gente tá com o organismo inflamado, tudo piora, né? No sistema. Não, nem emagrecer você consegue. É difícil emagrecer, né? Celulite não se melhora em paciente inflamado, né? Exato. A inflamação sistêmica, né? Que a gente fala essa crônica, realmente, que é o que a gente tá falando, é quando a gente consome muito alimento inflamatório. Então, muito glúten, né? Muita farinha branca, muito açúcar, muita lactose, que são os principais mais inflamatórios, vamos dizer assim. Mas aí entra álcool. Muito ultraprocessado, que são os alimentos, né? Que são prontos. Então, comida pronta que a gente acha no mercado, cheia de conservante, de corante. Isso tudo piora também a inflamação e mil outras coisas que são inflamatórias, né? Hoje em dia que a gente tem. Mas o paciente que tá inflamado, ele fica com muita dor no corpo, muito cansado, com dor de cabeça, qualquer coisinha, né? Ele já fica estafo, já fica cansado, com empachamento, intestino ruim. E esse paciente que tá inflamado desse jeito, o processo metabólico dele tá, vamos dizer assim, desregulado. Não adianta a gente fazer qualquer coisa. Se o paciente tiver inflamado, ele não vai emagrecer. Você pode dar qualquer coisa. O intestino do paciente já tá inflamado também. A gente não vai ter absorção igual a gente teria, né? Então, a gente precisa ver se o paciente realmente tá inflamado. A gente tem exames hoje em dia pra ver isso. Que a gente pode ver se tá inflamado ou se não tá. E fazer tratamento. Muitos ativos a gente pode usar no paciente inflamado. De exemplos? Antioxidantes. A gente pode pensar em vários. Antigamente, a gente tinha o morosil, que era muito famoso, né? Sim. Ainda se fala dele. É um ótimo antioxidante. Sim. Hoje a gente tem o mais berry, que é um antioxidante muito potente. Ele é tirado da groselha e do mirtilo. São antocianinas, né? Então, o antioxidante muito potente, ele age também no anti-aging. Por diminuir a glicação, né? Então, vai ajudar nessa parte anti-aging também. Eu tenho uma lista aqui, doutora, que você me colocou sobre princípios ativos que ajudam a desinflamar. Desinflamar, clorela. Antioxidante. Eu vou fazer jogo rápido. Antioxidante. Antioxidante. Clorela. Antioxidante. Resveratrol. Antioxidante potente, isso que é tirado da uva. Aí entra também com enzima Q10, astaxantina, né? Isso. Eu coloquei algumas opções aí, né? Tá. São poucas. Muito. Metabore. Metabore é tirado da jabuticaba. E detalhe, Metabore é legal falar. Metabore, ele é inteiro estudado e extraído do Brasil. Ele é tirado da jabuticaba do Brasil. É um ativo super interessante, feito aqui na Unicamp de Campinas, né? Todos os trabalhos e tal. E além dele ser antioxidante, pensando parte inflamatória, ele faz mil e um ações, sabe? Ele é tipo bombril, assim. Tem mil e um ativos, né? Mil e um ações. Ele ajuda na parte do metabolismo da glicose. Diminui a deslipidemia. Então, a gordura, né? No sangue. Diminui o apetite. Então, ele faz várias ações. Ele tem um complexo ali, pensando em uma síndrome metabólica, sabe? E testado numa universidade, né? Um artigo científico. Isso é bem interessante, né? A metabólica é bem legal. Mas, Barry, você falou cactin. O cactin é do cacto, né? Meio, né? Também vai fazer essa parte mais de desinchar, mas ele ajuda também na parte de detoxificação, vamos dizer assim, na parte hepática. Então, ele vai ajudar na parte de desinflamar, pensando na detoxificação. É, porque a gente retém líquido, né? Então, quando a gente fala no aumento de diurese, talvez nesse sentido. Exato. Que eles chamam até de drenagem linfática em cápsulas e tudo mais, que é comercialmente falado. Quando falam essas cápsulas, essa fórmula é o cactinho de implis, geralmente. Que aí já aumenta essa diurese, mas nesse sentido, não de se notar o peso, mas de... Ajudar nessa parte inflamatória, antioxidante. Legal. O dimplis tá aí também. O dimplis, ele é a superoxodismutase. A superoxodismutase é a principal enzima hepática que a gente tem em antioxidante. É a principal. E a gente tem dois ativos hoje em dia, que é o dimplis e o glisodin, que vão ter essa função da superoxodismutase, né? Que vão ajudar. São famosos. E crônique. O crônique. Cronique. Cronique. O crônique é tirado do Urucum, também em tudo brasileiro. Tirado lá do Urucum, da Amazônia. É engraçado falar do crônique, né? O crônique é bem legal falar também sobre isso, porque ele mancha dente. E olha que interessante. É realmente o Urucum mesmo. Ele mancha dente, não pode ser usado em goma, bombom, sachê. Ele realmente tem que ser em cápsula pra não ter esse... manchar o dente. E ele tem esse poder antioxidante muito potente e anti-inflamatório também, ajudando a diminuir a inflamação do paciente. É. E, pessoal, a gente tá falando bastante princípio ativo. Vejam que a doutora Mari, ela fala da onde é extraído. Isso é importante pro profissional prescritor, até porque se o paciente tem reações alérgicas, já conhecidas, com relação a algum princípio ativo aí, alguma fruta, alguma... Da onde é extraído, né, esse princípio ativo, é importante ficar atento, né? Exato. Por exemplo, o Ackermat, que a gente tinha falado, ele é da pimenta. Quem tem alergia, sensibilidade, úlcera, simples e irritável, não é recomendado. Sim. Né, urucum, pensando na boca, mas tem muita gente que tem alergia, né? A corante do urucum, né? Então, é importante falar sobre isso também. Agora, uma questão que eu gosto bastante na elaboração do nutracêutico, ou seja, a combinação dos ativos, a formulação, o que o paciente vai utilizar, eu gosto bastante de ir mudando a cada um a dois meses a prescrição do paciente por conta de resposta adaptógena. Você acredita que o corpo acostuma se eu tomar a mesma substância por muito tempo? Tem uma hora que o efeito não é mais o mesmo? Eu gosto de fazer umas mudancinhas com algumas substâncias, mas queria saber a sua opinião. Eu prefiro fazer a mudança também, porque não que o paciente vá acostumar, mas talvez não seja mais aquilo que ele precisa. Igual a gente falou, tem várias formas de emagrecimento. Às vezes não é mais aquela que o paciente precisa. Então, moroso, tem gente que toma, toma o resto da vida, né? É. Fica tomando. Mas às vezes o paciente já não tá mais inflamado, oxidado. Às vezes você pode pensar no emagrecimento de uma outra maneira. Às vezes é apetite que a gente pode mudar, né? Enfim. Mas você falou de um, dois meses. Eu pensaria em três. Três meses. Tem muito ativo que a maioria, os fornecedores, né? Os estudos, usam mais de dois, três meses pra ter um resultado. Então, eu pensaria em três meses pra ver o resultado do paciente. Depois disso, até a troca. Até porque tem a questão aquela que você falou do comportamento, né? Exato. Pra começar a ver o resultado. Aí a pessoa motiva. Motiva, faz certinho e aí é óbvio que o nutracêutico começa a ter melhor, performar mais, né? É, tem uns que nos estudos mostram, 60 dias, né? Pra você começar a ver um resultado, né? Aham. Eu posso fazer uma pergunta na lata? Deve, deve na lata. A doutora Mariana responde. É uma dúvida que eu tenho, mas é simples pra você responder, tá? Mas é a minha dúvida. Quando a gente tem ativos que são promotores de lipólise, vamos dizer assim, já vão perder a gordura abdominal. Não, e se você perde circunferência abdominal. E aí eu olho aquilo e eu falo assim... Ela levantou, ela levantou aqui, ó. Ó, aqui ela deu uma... E eu falo assim, então ele vem com o GPS. É. É isso, assim, você toma ele, ele tem o GPS e aí ele vai... Porque uma coisa é o que você conhece como pesquisa e outra coisa é que vem o marketing e faz o marketing em cima daquilo e aquela é a propaganda dele. Então, assim... Eles fazem isso mesmo, Gi. Que a pessoa seca a barriga. É isso mesmo. Como é que sabe que vai na barriguinha, na gordurinha? Não vai. Ah, tá. No colote. Não vai. No franco, no colote. Não, eu vou ser sincera. Eu queria perder meu colote. Eu posso tomar a cápsula, seca a barriga pra perder colote? Não vai adiantar, né? Ah lá. Não, é igual você falou, não existe o GPS. O GPS. Mas existe, vamos dizer assim, ativos mesmo. O veresol. Vocês falaram assim, ah, o veresol a gente sabe que, né, dependendo do paciente, não vai realmente pra ruga. Vamos dizer assim. Se o paciente realmente tá necessitado, óbvio que a gente vai usar colágeno pra alguma outra coisa, né? Mas, ele tem como se fosse um GPS. Ele vai agir realmente na pele. Sim. Mesmo se o paciente não precise. Tem um outro ativo do mesmo fornecedor, que é o Vasguard. Ele é pra diminuição de lipidemia também, pra tirar a gordura do sangue. Ele vai estimular, só que ele vai agir aonde? Realmente na gordura. No foco, né? É. Ele não vai agir na gordura abdominal, na barriga, no colote. Ele vai pelos receptores, né? Exato. Deve ter receptor de inflamação. É isso. Eu me levo a pensar, assim, quando falam isso, tirando a brincadeira, no tipo de gordura, né? Que tipo de gordura? Se é uma gordura abdominal, é um tipo de gordura diferente de outras gorduras em outros locais do corpo. Mas não diferente, por exemplo, da do colote. Vamos pensar assim. É, porque é muito específico, né? A gente tem diferentes tipos de gordura, na verdade. Como que a gente pode explicar isso de uma maneira? A gordura branca, a gordura marrom, a gordura marrom, a gente tem geralmente em um determinado lugar, que é geralmente em uma determinada idade. Mas a gente tem maior concentração de tecido marrom. Por que que ela é marrom? Vocês sabem? Conta pra gente. Não. Marrom? Ela é marrom? Eu não vou me arriscar a falar, porque eu não tenho tanta. Eu prefiro que você fale, vai. Eu sei a função. Agora, essa curiosidade do porquê que a gente nasceu com ela assim. Vocês sabem por que que a gente gosta da gordura marrom também? Não. Não também, pode falar. Por que que a gente gosta da gordura marrom, né? Do tecido adiposo marrom, que eles chamam? Porque ele vai estimular mais aumento de gasto energético. Por que? Porque ele tem mitocôndria. Muitas mitocôndrias. Por isso que ele é marrom. Então, quando você faz o exame, ele fica mais escuro que a gordura normal, vamos dizer assim. Por isso que eles chamam de tecido adiposo marrom. E o certo seria a gente ter muito mais tecido adiposo marrom do que o branco normal, né? Seria bom. Tá vendo? Foi legal, porque eu falo assim, o marrom eu sabia como funcional. Sim. Tá vendo? Mas a gente sabe a função. Ele estimula muito mais o gasto energético, entendeu? A gente tem as partes das gorduras, né? Vocês falaram, ah, cada gordura é de um jeito. Tem a gordura que ela realmente já tá oxidada, que ela é muito mais difícil de perder, por exemplo. Mas não em determinados lugares, vamos dizer assim, né? É diferente essa região. Mas não tem GPS. Eu quero perder barriga. É mais difícil a gente conseguir alcançar aquele específico. Entendi. E podia ter te ajudado, né? Mas... Não, e você me ajudou. Você me tirou a dúvida. Quer dizer que eu vou tomar e vou ter uma perda total. É sistêmico, mas não só de banho. Isso, é sistêmico. Eu vou dar uma dica. O tecido adiposo marrom, ele gosta de frio. Ele é estimulado mais quando você tem frio. Então, quanto mais frio, mais tecido adiposo marrom. Então, por exemplo, tomar banho frio, a pessoa tem mais tecido adiposo marrom. A gente gasta mais energia. É sério? A gente vai ter que entrar na onda daquele que as pessoas entram na banheira de gelo, sabe? Pois é. Países frios, as pessoas têm mais tecido adiposo marrom. Por isso que a criolipólise... A criolipólise tem um efeito, né? A crioscultura, a criolipólise, a criomodelagem. Tem efeitos bem legais, né? A gente resfria. Nada de ofurô, então, Cris. Nada de ofurô gostosinho, relaxante. Nada disso. Tentinho, não. Manta térmica. Manta térmica tem outros benefícios, mas não aqui na gordura marrom. Cada paciente é um, né? A gente tem tudo que a gente falou, genética e costumes e tudo isso. Mas eu acho que foi muito bacana. Eu acho que deu um norte, né? Mostrou a importância de cada coisa e deu um norte muito bacana. Um cenário, né? Eu acho que você conseguiu juntar tudo isso. Um cenário dos braços, das frentes que se deve tomar. Trabalhar. Exato. Trabalhar quando o tema é nutracêutico e emagrecimento. Eu acho que você conseguiu colocar isso muito bem. Obrigada por isso, viu, Mari? Muito obrigada, doutora Mari. Eu que agradeço. Eu espero ter esclarecido aí todas as dúvidas, né? Foi muito legal. E vai voltar, porque eu já anotei aqui os próximos temas que a gente tem como necessidade aqui de trazer pra vocês, né? Estamos prometendo. Vamos procurar aqui organizar pra vocês um sobre intestino. Coloquei aqui um episódio de intestino. Sim, né? E espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, que é descontraído, mas a gente fala aqui na lata e trazendo sempre convidados, experts, especialistas na temática. Hoje nós conversamos com a doutora Mariana Pereira, nutricionista, e ela também trabalha com farmácia, né? Ela trabalha na Doce Eva, visitando os prescritores e trazendo pra gente aí tudo que tem de novidade. E hoje a gente falou de... Emagrecimento. E nutracêuticos. Nutracêuticos. Ah, claro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Então, se esse tema te interessou, você pode salvar, pode clicar no sininho pra sempre ser notificado dos próximos episódios, tudo que a gente traz de novidade. E compartilha. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que gostaria de saber mais sobre nutracêuticos e emagrecimento. A gente fica por aqui. Um grande abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Um abraço. Até mais.